E para o Jogo do Ano da CD Projekt Red temos The Witcher 3 The Wild Hunt. Bem vindos ao Jornal Games & Movies e para abrir o Jornal temos The Game Awards 2015 para o Jogo do Ano Ganheiro The Witcher 3 The Wild Hunt. E o melhor jogo do Ano da CD Projekt Red, o melhor jogo de perna de Rocket League, o melhor jogo de telemóvel Lara Croft Go, o melhor narrativa Earth Story, o melhor soundtrack Metal Gear Solid 5, o melhor performance Vivian Seifert, o melhor jogo com impacto Life is Strange, o melhor shooter Splatoon, o melhor jogo de ação-aventura Metal Gear Solid 5, o melhor RPG The Witcher The Wild Hunt, o melhor jogo de porrada Mortal Kombat 10, o melhor jogo de família Super Mario Maker, Melhor jogo de corrida Rocket League, o melhor multiplayer Splatoon, o melhor arte Ori and the Blind Forest. Já foram revelados detalhes do Season Pass The Rise of the Tomb Raider. O Season Pass vai vos dar novas roupas, armas e cartões de expedição para a campanha. Também vai permitir que joguem um modo de resistência que chegará dia 29 de zinho. E a expansão escuridão gélida despertada disponível em 2016. E ainda a expansão Baba Yaga, o Templo da Bruxa, que estará disponível no início do próximo ano, vai-nos levar para os arredores de um templo onde a expedição soviética desapareceu sem deixar rastro. Neste cenário iremos enfrentar novos inimigos e um túmulo cheio de puzzles e de um mistério que esteve oculto durante décadas. Na Game Wars 2015, a Naughty Dog lançou mais um vídeo de Uncharted 4. Eu não estou no momento para os jogos, dê-me o Crucifix. Senhora, você é sorte que eu sou um homem, porque se eu não fosse, eu seria... O que você vai fazer? Tudo bem, tudo bem. E aí, no Games Awards 2015, foi anunciado o primeiro vídeo do gameplay de Far Cry Primal. E aí, gente. E a mágis, tuarxa da nação. Tapar sua, guarda-te hasta. E a mágis, tuarxa da nação, tuarxa da nação, tuarxa da nação. E a mágis, tuarxa da nação. Também foi revelado a edição colecionadora física de Firecry Primal. A edição colecionadora do jogo irá incluir 45 minutos de gameplay extra através de missões exclusivas onde controlaremos o mamute. E ainda vai incluir uma arma especial e acesso antecipado a recursos e pacotes de personalização. E ainda incluirá um mapa de Orgs, onde se passa o Jô, a banda sonora de Jô e um livro de frases em Wenja. O idioma falado pelos personagens de Jô. No Game of Thrones 2015 foi mostrado o trailer revelação de Walking Dead Michaud. A minissérie irá contar com 3 episódios e irá começar em Fevereiro. Ainda sobre a Telltale Games, irá lançar um jogo episódio sobre o Batman, que irá sair em 2016. No Game of Thrones. Take back the night to restore this city to the gloria that had held long before this. He took our responsibility from us. Já foi anunciada a data de lançamento de Dark Souls 3. It will be released on December 12th of 2016. Passando para o próximo tema, PlayStation Experience, logo a abrir a conferência, a Sony apresentou um vídeo de Uncharted 4. Nesse vídeo podemos ver pela primeira vez, onde podemos escolher quais as falas podemos fazer em partes cinemáticas. Ok, um... Uh, do you remember the theory that we had that Sir Francis Drake faked his own death? Yeah, sure. Ok. He did. I found the coffin. Of the Costa Panama? Yeah. Yeah. Hi. Alright, now, get this. Ok. I open it up, right? And there's no body. But... The bottom... Is his old journal. Are you shitting me? I mean, what can I say? Another lost city destroyed, and, uh, we made it out alive. Barely. Unbelievable. Yeah. Yeah, it was. I wish you could have been there. No, it's literally unbelievable. You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine, and somehow you manage to walk away with nothing. Yeah, well, it's a story of my life, I guess. But, you know, I managed to grab a few trinkets here and there. Paid off the car, the house, the engagement ring, the... Engagement ring? I'm married. I can't believe... Elena, from the stories, that's my wife. You gotta come meet her. Tonight, dinner. At my place. You're coming to dinner. I can tell her all about you. Shit, I gotta tell her all about you. Nathan. I'm in a lot of trouble here. I'll see you in the next video of Uncharted. Sonic launched the first gameplay video of Final Fantasy VII Remake. I still don't see why we brought a Shinra soldier along. No way he'd throw all that away for us. What's his name anyway? Cloud Strife. And he says it's former soldier. Look, heavy security like this you want a professional war. We're paying you more than a few, Gil. You best be worth it. Look, I don't care about your politics. You're doing this for the planet. Same as us. Not interested enough. When? Look. Get back here! It's over time. And I'm still in love as shit. Enjoy your face. Thank you, friend. I'll be fascinated. A Sony também apresentou um novo gameplay de Ratchet & Clank. Impressive shooting. Nice work. You're going down, Lombax! Ow! Flark! What are they doing here? I have information in my databanks that posts attract to Chairman Drek. He must have tracked my position to your planet, so he could get it back. An army of Blargs is now scouring the planet in search of flag. The Blargs were a notoriously brutal race, who just happened to have played a major role in the extinction of the Lombax race. Grim, listen to me. I want you to lock the garage doors and then head down into the shelter. I'll be there as soon as I can. Copy that, Ratchet. Ratchet was in a bad way. Hurt, confused and alone. He scoured the Kizzle Plateau for signs of nanotech. I think that's all of them. Yeah... Hey! WOOOOOO! gems, 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 gems... Is that a Blargs dropship? Correct! Model X-16 to be exact. Also known as... The dropship of death. Great. Bem pronto, Ratchet All the jobs we have could have given us We gotta look for some defects The pilarons are all over Grim's garage Grim, are you okay? I'm fine, kid, but I ain't opening up until the coast is clear Just hold tight, Grim I got this I see him I got you on the hollow bed There are more enemies moving in Incoming dropship detected Warbots I'm down in the shelter Ratchet This place is a mess Disassembled weapons and engine parts everywhere Didn't you tell me you were gonna clean it up last week? Yeah, sorry about that Got held up on a project Beginner's guide to quantum burst engines Just throw that anywhere I have it bookmarked Huh? What's this? Fun with singularities and other cataclysmic goods Haha, that's really more for educational purposes It is always good to meet a fellow academic All right, Grim, coast is clear Can you open up? Ratchet, what in Sony's name just exploded? Sorry about that, Grim Listen, get my tools ready I just found something in the desert I need to look at Interesting What kind of factory is this? This? No, this is just a garage Lived here since I was a kid Come on, let's get you fixed up Once they were safe, Clank explained Drex's plan to attack the Hall of Heroes With the Galactic Rangers out of the equation Ratchet knew he had to help Even though neither he nor Clank had the upper body strength necessary for hero work I can totally help Oh, I could not ask a civilian to get involved in something so dangerous No, I'm not just a civilian The Rangers are actually my, uh, friends Why do you think I have so many pictures of them? But why are you not in any of them? Well, someone had to take the picture, right? I mean, come on I even have a ship It disassembles so I can infiltrate enemy strongholds So what do you say? Ai, que saco E depois a Sonya teve quase, quase ou mais de uma hora a falar sobre indies e remaster de indies Eu vou dormir um bocadinho enquanto eu estava a ver esta conferência E logo à parte, a seguir aos indies, a Sonya me mostrou cerca de uma dezena de jogos que vão lançar para a população de VR Um, que está a ser feito pela Santa Mónica Que por algum motivo está a fazer um jogo de zombies, populações de VR, mas vai-se lá saber porque é E depois passou para o Ni-Ho, um jogo que nos faz nomear um jogo de Souls E que pareceu bastante interessante E a Sonya apresentou o Ni No Kuni 2, que os fãs já guardavam há algum tempo E aí, eu sou Evan Pettywhiskertildrum, king of Ding Dong Dell Quem, quem é você? Não importa quem, quem? A pergunta é onde? Eles estão aqui para você, precisamos de você Aqui para mim Aqui para mim Você pode ver? É um coo Esse é o início de uma nova era Para todos os Ni No Kuni Evan, você será um bom reino Eu sei que você será Mas como... como posso... Eu fiz uma decisão Eu estou ficando aqui, neste mundo Com você Nós serve você agora, Your Majesty This is where it all begins, King Evan But Guardians are meant to protect things Not destroy them Something tells me it's not doing this by choice I won't give up I'll never give up I promised her I'll build a kingdom Where everyone can live happily ever after E em último para acabar a conferência A Sony apresentou Paragold Um novo jogo O que nos pareceu até bastante interessante Ou não Depende do ponto de vista E a série também anunciou que na store da Playstation 4 tem jogos da Playstation 2 ligeiramente melhorados Ou seja, vão ter só 1080p E troféus E para os ganhos só Vocês vão ter que os pagar Os mais caros vão de 15 euros E os mais baratos de 10 euros Ou seja, se vocês tiverem o jogo da Playstation 2 A Sony está literalmente a cagar-se na nossa casa Percebem? E o que vocês querem É dinheiro e dinheiro Prontos pessoal E acabo a sair-os no Alguém do Silêncio Até à próxima Beijos E abraços Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desenvolvador... Desenvolvador... Agora estou a falhar a palavra! Porra! Ajuda aí outra vez! Melhor desenvolvedora! Melhor desenvolvedora? Porra! Ok! Melhor desenvolvedora! Não fica desenvolvedora nada, pá! Tu não me metes pior! E ainda no Game of Thrones 2015... É Jesus 2015 outra vez! Só um abraço! Tá aberto! Agora está aberto! No Game of Thrones! O que é o presidente da nova época... E agora está aberto!